Ê boi, ê boi, ê boi do Mangangá, quem não tem chocolateira, não toma café nem chá. Epa, rato, velho. Vem, vem. Vem com esse pau. Santão, eu venho de lá do açougue, Santão, com esse pau. Eu fui ajudar a velha curuca, Santão, a pobrezinha vinha. Se acabamos com esse pau no ombro, eu fui lá e tirei o pau do ombro dela, eu botei no meu ombro e vou levando aqui, rato, velho. Ai, meu Deus do céu, por que você botou um pau maior no ombro desse velho? Você botou só esse cipô? Santão, esse velho está mentindo, Santão. Desce de lado, com a parede do açougue, tem que vir se acabar com a espalda do meu ombro, virou até cá, eu não peguei nenhuma vez, é mentira dele. É mentira dela, Santão. Essa velha só nasceu para me fazer raiva misturada com vergonha. Esse velho, bota um pau maior no ombro desse velho, Isso é um cipôno. E é mesmo, Santão. Era para ter pegado o maior que tinha lá nos matos, mas a realidade disse que era menor, Santão. E o pau velho todo torto. Era para ter lutado uns cem quilos. Era mesmo. Aí a gente gosta, aí a gente gosta. Bota mais peso nesse velho. Eu boto aqui no chão? Não, não passei. E onde é, velho? Mas na frente, onde? Mas ela fascina, velho. Aí está feita, mamota. Mamota hoje, né? Está morto, velho? Mas quando nós estávamos namorando lá na casa do seu pai, Eu era... Você chamava eu minha rosa, né? Não é? Não é? Quando nós estávamos. Você se lembra daquele tempo? Você se lembra? É a curuca! É a curuca! Você... Você é a curuca! Você teve sorte em ter... Eu ter tirado você do caritó, velho, curuca. E ter sorte foi você, porque ela já correu, velho. É, você diz assim, mas você sabe do tanto de gente que quer ser um laço? Ah, vai te saber se é pra lá? Vai te saber se é pra lá? Vai te saber se é algo assim. É aqui? Arrumei pra onde, do céu? Arrumei pra lá se já ia pra aí. Terminou aqui na facinha, mamãe. Você não merecia esse nome de do céu, não. Vai? Vai falar? Claro! Tinha que ter reclamado de jeito nenhum. É aqui! Não! Você dá faxina? É um dueto mais, não! Não aguenta aqui, não tá bem? Sai do meio, velho, curuca! Anda bem! Ah, não passa em você, troca! Mas não! Você pega rabicholzito? Ah, não está ficando ligeiro! Não passa isso na frente do povo, não! Isso é bom! Aí dentro, tudo bem. Mais pra frente, anda, anda! Aqui? Mais pra lá! Vim! Morrendo de fome com esse peso todo, seu Antônio ainda vem me zunfinar! Oh, livro! Não! Você soltou o pau bem aqui? Não sei pra soltar aqui não! E onde é? Olha lá na frente! Você solta lá na frente? Aqui tá bom, do céu! Não dá não! Coloca no ombro e tem que ir pra ali! Mas eu não sei colocar! Sabe sim! Sabe! Eu não sei colocar no ombro! Você não sabe? Eu lhe ajudo, vamos! Tá vendo? Mas eu não sei com você ajudando! Esse velho tá brincando comigo, tá não? O que pega aqui? Eu não tô brincando não! Tô pra mim! Tô pra mim, pegou! Tô com raiva já! Mas pegue sozinho! E pra botar lá na frente! Bora! Que cheiro! Ó tá! Ah! Ah! Mas é só! Olha! Não pode! Olha lá na frente! Viu? Tá vendo? Vamos pra frente! Bora! Não tô arrumando vocês! Vai! Vai em calo, Alô! Samu tá mentindo! Mentiroso! Ah! Coisa sem fim! Coisa sem fim! Agora deu certo! Não deu? Ah, mané! Não é não, mané minha! Atrapalhei, mané! Ah! Mas menina do céu! E que cachorra é essa? Vé Curuca, hein? Eu esqueci de mandar você colocar, jogar ali, mané! Agora você coloca o pau no ombro, mané? Não coloco, não coloco! Por quê, mané? Você não coloca, mané? Porque eu não sei colocar! Então você bota no ombro? Ah! Agora botar eu sei! Pô do céu! Que cachorra é essa do céu? Passei ali agora! Botei ali, o pau ali no chão! Aí você disse que não era ali! Botei aqui! Aí agora já não é aqui! É ali onde eu botei de novo! Que cachorra é essa? Mas por que eu não atrapalhei você? É porque eu me atrapalhei! Agora você bote no ombro e vamos botar ali! Você se atrapalhou? Ah, mas eu me atrapalhei! A nossa vida é um atrapalho, viu? Vé Curuca! Eu casei com você, atrapalhado também! Passei aqui! Bote no ombro agora! Olha o machado que tá pulindo! Bota o machado aí! Leva o machado! Leva o não! Leva o não! Bota ele lá pra eu lascar! Vai! Sozinho! Sozinho! Eu não levo o não, viu? Era pra botar ali! Eu me atrapalhei! Bora! Agora leva assim! De ponta errada agora! Bora! Mas também... Vé Curuca! Se o seu mané morrer, você fica viúva e não arranja nunca outro que queira você! Porque quem é que quer morrer? E nem seu mané morreu! Bora! Deixa eu passar água, véi! Aploma aí hoje! Vamos lá pro caralho, né? Vamos botar lá! Seu chiquinho, viu? Seu chiquinho não! Deixa a parede! Levanta, véi! Mas, paim! Pra que o senhor trouxe esse pau desse tamanho? O senhor sabe que não pode pegar nem peso? Foi a força, minha filha! A força! Escuta, hein! Ai, quem foi que veio o senhor trazer esse pau à força? Foi sua mãe, minha filha! A véia Curuca! Foi ela, viu? Viu? Mas, mãe! Não faço com o pobrezinho de pai, hein? Não, mãe! Desse jeito é melhor matar! Ô, mãe! Mate logo! Não, senhora! Assim tá bom demais! Você é pior do que ela, viu? Poxa! Mãe vem trazendo esse pau da onde? Capa! Que eu quero trazer a força lá do açude, pai! Até em casa! Vim! Mãe! A senhora vai deixar nós sem pai, mãe! Desse jeito! Não! Ele só é bom assim! Só sem! Pela prender! Pra ele pagar a raiva que ele me faz! Viu? É uma mulher por lá! Viu? Tá bom assim! Tá bom! Bom dia, galera de todo o Brasil! Nós estamos aqui pra agradecer a todos vocês que são inscritos no nosso canal, Bastidores e Humoristas da Serraria! E pedir a você que não se inscreveu, que se inscreva, deixa o like e o comentário no vídeo de hoje! Eu quero agradecer muito a vocês que se inscrevem, que comentam, que compartilham com os amigos de coração, gente! Isso é muito importante! Muito obrigada! Obrigado, galera boa de todo o Brasil! Viu? A Thalitinha! Manda um abraço para os fãs, viu? Primeiramente, Thalitinha, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos e pedir também pra quem não se inscreveu, que se inscreva! E quero pedir desculpas a todas as pessoas que mandam os comentários pra mim ou que eu não boto os coraçãozinhos porque não dá tempo! E também quem manda os áudios no PV, né, Jurema? É! No Whatsapp! Que eu também não estou olhando tudo porque são quatro mil e quinhentas pessoas no Zap e não dá pra poder olhar tudo! Mas vocês estão no coração dos Humoristas da Serraria! Muito obrigado, pessoal! É, pessoal! Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e nos comentários! Deixe os achados para o próximo vídeo e vídeo que você gosta e quer ver no bastidor! Valeu, galera! Um abraço pra todos vocês! Tchau! Tchau!